Fala meus amigos, galerinha, amigos do canal aí, seja bem-vindo, boa noite pra você hoje, sexta-feira, vou mostrar pra vocês o acordeon Minuano Super 6, 120 baixos, terceira de voz no teclado, quinta na baixaria, oitavado de fábrica, tá? Com teclado amarelo e a baixaria amarelo também de fábrica, tá? Vamos lá, vamos ao vídeo? Música 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 Tem uma sonzera, viu gente? Assim, um som oitavado, gostoso, ó, primeiro timbre, basson Música É o oitavado dela, né? Que é o órgão, né? Ó Música O próximo timbre Música Próximo Próximo timbre dela, pessoal, é o... é o... bandônium Música Bonito o timbre dela, viu gente? Bem bonito esse bandônium dela aqui, ó Lindo, 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 ó Música Lindo o timbre dela, bandônium, aí o próximo acho que é o piccoli, né? Música Não, é o basson de novo Música Masterzão Música 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 Baixaria ela tem dois timbres, sendo um... Música Música Sendo um mais... sendo um mais... mais... mais fino e o outro mais... R$1,0 static, né? Um mais fino e o outro mais grosso, né? Igual toda a esquina Mais um Troca duas vezes Fole vermelho O cordião está com pressão de fole total Protetor de fole atrás Protetor de fole Do bão Alça nova aqui no baixo Bem larga Alça boa nos ombros Mochila Sete timbres no teclado Por um na baixaria O que mais? Acho que é isso O que mais? O que mais? O que mais? Tchau, tchau. Tchau. Tá aí, pessoal. O valor do acordeon R$ 7.500, tá? Se for no Pix, consigo fazer uma diferença para você aí. 120 baixos, terça e quinta de voz, oitavada. Minuano, um acordeon brasileiro super seis. Curte o canal, se inscreve e compartilha.